Olá meu amado filho, sou eu, o seu Deus, seu Pai amoroso, e hoje venho te falar, esta semana, espere ver melhorias em sua saúde, trabalho, relações comerciais e finanças. Eu enviarei a você um milagre que removerá todas as preocupações de sua vida. Se você tem fé já deixe o seu amém nos comentários e se inscreva nesse canal de bênçãos para eu te abençoar todos os dias. Meu filho, todos os dias de sua vida eu te mostrei meu amor, minha proteção, e minha provisão. Eu não vou deixar que os ataques do inimigo te toquem, nem vou permitir que a escassez ou infortúnios afetem a sua casa e sua família. Não pare de lutar e persistir nos seus sonhos. Continue confiando e perseverando na minha palavra. A minha palavra vai te iluminar no meio da escuridão. Eu quero que você saiba que os próximos dias serão dias de transformação para você. Eu estou trabalhando em sua vida como nunca antes. Eu estou trazendo cura e restaurando o seu corpo para uma saúde perfeita. Não se preocupe meu amado filho, porque eu cuidarei dos seus problemas. Quando a tristeza encher seu coração e as lágrimas escorrerem de seus olhos lembre-se de duas coisas, eu estou com você, e eu estarei sempre ao seu lado. Haverá situações adversas, situações em que você terá que enfrentar, situações difíceis, mas não tenha medo, muito menos se deixe intimidar pelo tamanho ou complicações das adversidades. Lembre-se que estou no controle de tudo. Eu estou sempre com você meu amado filho, dando-lhe força e confiança, dando-lhe a segurança que você precisa para seguir em frente. Eu vou apoiar e dar firmezas em seus passos para que você possa alcançar e desfrutar da minha serenidade e tranquilidade da minha bênção. Nunca se esqueça que eu não vou te deixar sozinho. Você não está sozinho, nenhuma doença vai tocar seu corpo. Eu tenho minhas mãos em sua família, e meus anjos sempre acampam ao seu redor cuidando de você e da sua família. Você é meu filho amado, e assim como eu te amo hoje, eu te amarei até o fim dos dias. Digite amém e curta esse vídeo se você tem plena certeza que o meu amor divino é infinito. Eu multiplicarei suas bênçãos esta semana. Pode parecer inacreditável, mas confie em minhas palavras. Eu sou um Deus da multiplicação e quero abençoá-lo abundantemente. Eu sou o Deus que criou tudo. Eu sou o começo e o fim. Eu sou a fonte da sabedoria, conhecimento e entendimento. Eu tenho seu nome gravado na palma da minha mão. Nunca esqueci sua angústia, sua tristeza, sua necessidade. Quero que confies em mim. Eu estou batendo na tua porta. Eu quero mudar e transformar toda a sua vida. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero que você viva em paz, alegria e felicidade. Eu quero que você sinta a minha companhia e o meu apoio. Eu quero que você receba a minha força protetora. Eu sei como você se sente. Sei que você está cansado de procurar a solução dos seus problemas. Mas hoje eu te digo, tudo vai mudar. Apenas confie e eleve sua oração a mim, que eu lhe darei tudo o que você me pedir. Pois todo aquele que me pede recebe. Quem me procura me encontra. E quem bate na minha porta sempre abrirá. Hoje sou eu quem bate a sua porta, meu filho. Eu quero chamar sua atenção e dizer que seus melhores dias estão para começar. Não tenha medo. Não tenha dúvidas. Não olhe com desconfiança. Eu sou seu Deus. E você é meu filho amado. Lembre-se. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. E crer em seu coração que o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Crê em seu coração e seja justificado. Confesse com sua boca e seja salvo. Digite Jesus é o Senhor e você receberá a salvação. Meu filho, se você me ama eu quero te pedir uma coisa. Assim como você, muitas pessoas precisam do meu amor e das minhas bênçãos. Por isso eu te peço, compartilhe essa linda mensagem com as pessoas que você ama e nas suas redes sociais para que o meu amor também toque os corações deles. Eu conto com você meu amado filho. Eu te amo.